Um acampamento muito bem recebido por quem foi ao parque. Eu acho importante qualquer ação que se faça no sentido de melhorar a saúde das pessoas. O que se pretende é estimular a prevenção, já que 60% dos casos de câncer são descobertos quando já estão em fase avançada. Os profissionais da saúde tiveram o apoio da Base Aérea de Campo Grande para divulgar a campanha que teve o slogan, Troque o Medo por Esperança. Desmistificar essa questão de que o câncer não tem cura, de que é o fim da linha, não. Existe sim cura, existe sim esperança, desde que a gente consiga incutir na população que é uma doença que é tratável. A iniciativa foi da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Aqui foram abordados os vários tipos de câncer. O mais comum entre a população em geral é o de pele. Na mulher, o principal é o de mama. No homem, o câncer de próstata. Mamografia seriada, exame preventivo, no caso do homem, a dosagem de PSA, o toque retal, visita ao seu urologista. E para reforçar a importância da prevenção, até a carreta do Hospital de Câncer de Barretos esteve aqui na ação. Ô Flávia, vocês estão fazendo agendamento para consultas? Isso, nós estamos realizando os agendamentos, né, para os exames preventivos do câncer de mama e câncer do colo do útero. Após nossa equipe, né, do agendamento, estará ligando para as pacientes para informar a data que elas irão realizar os exames na nossa unidade fixa, que fica no bairro Aero Rancho. A ação neste domingo aconteceu ao mesmo tempo em quase todas as capitais de estados. No total, 43 cidades do país. 2018 deve fechar com 600 mil novos casos de câncer em todo o Brasil. Principalmente os homens, né, porque a mulher sempre tem a... Todo ano ela tem que ir no médico e os homens acabam sempre esquecendo e deixando para o final. Tchau!